Como estão sendo o verão e as férias tão merecidas dos brasileiros? Nossos repórteres viajaram para acompanhar tudo de perto e mostram os contratempos que eles enfrentam nessa época do ano. Guarujá, Baixada Santista, destino de muitos turistas, principalmente os paulistanos, já que a praia está a menos de 100 quilômetros da capital. Muita movimentação nas ruas e no mar. Na Praia da Enseada, uma das mais badaladas do Guarujá, é possível alugar jet skis para conhecer as belezas da orla vista de outro ângulo. Não é preciso procurar as marinas. A oferta é feita na areia mesmo. Mas não é qualquer pessoa que pode pilotar. O condutor tem de ter uma habilitação específica, a RAIS Amador, exigência da marinha e da legislação municipal do Guarujá. A licença para pilotar jet skis pode reduzir, e muito, os acidentes na praia. O piloto não portador da RAIS, o que ele coloca em risco? É a vida dos demais ocupantes, dos demais tripulantes, passageiros de embarcação. E sendo apreendido, né, numa operação de fiscalização conduzida pela Capitania dos Portos, agora intensificada por ocasião da Operação Verão, ele pode ter a sua embarcação apreendida, né, e sofrendo todas as consequências legais, junto à justiça também. Em 2019, foram registradas 57 ocorrências envolvendo a moto aquática em mares, lagos e rios, segundo a marinha. 19 pessoas morreram. A partir de agora, você vai ver como é fácil alugar um jet ski sem a documentação exigida. Sequer precisa ter pilotado alguma vez. Um ator contratado pelo Câmera Record e o repórter investigativo Henrique Beiranger, negocia um passeio. Um jet só ou dois? Não, primeiro ele vai pra ele ver, aí depois ele... Porque eu não lado muito bem. Eu quero que ele primeiro vá pra ele testar como é que é. Se ele falasse, ah, de boa, depois eu vou, entendeu? Entendi. Tem raiz? Hã? Tem raiz? O que que é isso? É habilitação? Não, cara. Não tem? Já andaram alguma vez? Não, já andaram. Tipo, ele já deu uma voltinha muito tempo atrás, mas seria bom alguém explicar de novo como é que funciona, né? Tipo, sei lá. Ah, na vez que eu andei foi de boa. É, mas já faz um tempo. É, só dá uma ideia pra gente como é que... O pessoal fala que é simples, que é só... Não, é... Ou aqui, ó, no dedo. No dedo, ó. Ou aqui, ou aqui embaixo. O ator, além de não ter habilitação, nunca pilotou um jet ski antes. Quantas cilindradas que é isso daí? 130. Deve ir rápido, né? Em momento algum, os homens que nos oferecem o serviço alertam sobre os riscos em pilotar o equipamento. O segredo, tá? Onde vou mar, ó. Evita só o quê? Pegar de nada a onda. É. Pra vocês não virarem. Claro. Costear de jeito nenhum por causa dos banhos. Claro. Se lá o bombeiro pega. Então segue aqui, ó, cara. Vê esse espaço da boia aqui, ó. Vai até a ilha, lá embaixo, onde o pessoal tá brincando. Passa lá pelas casas. Passa boa. Numa boa. Tá bom. E aí vocês conseguem aproveitar o passeio. Claro, claro, claro. Porque se virar, cara, até vocês conseguirem desvirar daí. Mas não é perigoso, não, né? Não, de colete. Vai na boazinha. 50, 40, 40, 40, 40, 40. Combinamos o pagamento em dinheiro. Dá pra fazer, tipo, 200, meia hora? No tempo a gente nem... Qual o senhor, meu dinheiro? Ah, o dinheiro eu tenho que sacar, então. Vamos a um caixa eletrônico. Na volta, outro homem oferece o passeio. Ele nem pergunta da Arraiz. Por um momento, ele pensa em não vender o passeio pra nossa equipe. Está desconfiado que alguém esteja nos observando. Imediatamente, ele arruma um jeitinho de burlar a fiscalização e a polícia. Você quer voltar aí depois, mexer nesse lado? Aí você dá, tipo, um aligado e fala, não, agora tá tranquilo, pode vir. Você não é habilitado, né, mano? Então é embaçado. Às vezes vem fiscal, sinal de ano. Ah, mano, daqui a pouco eles saem fora, depois do almoço, final de tarde, mais ou menos assim, mano. Eles costumam sair fora, né? Como combinado, voltamos mais tarde. A preocupação agora é com as câmeras que o ator carrega. O jet ski é colocado na água por uma outra pessoa. O mais difícil é só equilibrar, né, então? O mais difícil é só equilibrar, né, então? O mais difícil, depois de se encontrar. Tá. Segue em mar adentro. Quanto mais aperta, mais corre. Alguns modelos de jet ski podem atingir mais de 80 quilômetros por hora. Logo, o piloto passa a direção da moto aquática para o ator. Algumas instruções simples são dadas ali mesmo, em minutos. Então, para ligar, é só apertar o botão. Isso, os vermos. Aham. Para te ligar o vermelho. Tá, e aqui é o acelerador. Isso. Só isso, né? Só. E o ator sai. Pilotando, sozinho. Por causa do tempo nublado, havia poucos banhistas no mar. O passeio dura 15 minutos. O ator volta sozinho. Até bem pertinho da praia, e entrega o jet ski. É o vermelho que para.